Oi, eu sou o Super Bananinha, você me conhece, Samuca, e isso, me conhece, eu também te conheço, te amo muito, você é do canal do Isaac Diversão, né, se você não é amiguinho ainda do Samuca, do Isaac, corre lá e se inscreva, e compartilha com os amiguinhos, e se inscreva para você ficar por dentro de todos os vídeos que estão por vir, deixa eu te dar um beijo, beijinho gostoso, ei Samuquinha, cadê o seu irmão, cadê o Isaac Diversão que eu não vi aqui ainda, ei Samuquinha, onde que tá seu irmão, ai, não vejo a hora dele chegar para eu saber onde que ele foi, e você Samuel, você sabe, ai papadinho, eu tô nenendinho ainda, ó, você nenendinho, é, eu tô nenendinho ainda, eu tô nenendinho de papai, ai, então tá bom então, e corre e se inscreva, corre lá e se inscreve, deixa o seu like, oi amiguinhos, olha quem que nós achamos, o Isaac, e olha ali que ele tá brincando, um pop, eu tô vendo um pop ali na mão dele, deixa eu ver filho, se esse barulhinho é super, hiper, mega satisfatório, deixa eu ver, aperta aí, pode apertar também, ó, olha o barulhinho amiguinhos, muito legal, vira para o do outro lado para nós ver, isso daí é uma flor filho? sim nossa, hoje foi a saga, você tentou achar o pop, é um dos seus primeiros pop, né, de muitos que vão vir, né filho? olha aqui amiguinhos, galerinha, que pop super, hiper legal, olha só, o barulhinho super, hiper, mega, legal filho, 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 posso falar uma coisa para você? eu tenho uma surpresa para você, surpresa, mas primeiro eu quero perguntar para os amiguinhos que estão assistindo aí, aqui quer dizer, assistindo os vídeos, se eles já são amiguinhos nossos, se já é inscrito lá no canal, se você não é inscrito, corre lá, se inscreva e fique sendo nosso amiguinho também, né filho? compartilha com todos os seus amigos, e se você está gostando do vídeo, deixa o seu like no super, hiper, pop do Isaac, é um dos muitos que estão por vir, é o primeiro dos muitos que estão por vir, né filho? olha que pop legal mas eu posso mostrar a surpresa para você? nossa, será que ele vai gostar? deixa eu mostrar, amiguinhos olha só, fecha o olho isso aí olha só, olha só pode abrir nossa, filho, olha aí que super, hiper, mega, legal vou mostrar para os amiguinhos nossa, o Isaac ganhou um pop-it de papelão reciclável do abacaxi, olha só amiguinho é de papelão reciclável, né filho? se vocês gostaram do super pop-it de abacaxi do Isaac, olha só deixa o seu like, né filho? deixa o seu like lá, explode de like certo? amiguinhos, amiguinhos chegou a hora de estourar os pop-its do Isaac olha só esse pop-it muito legal, super irado você está ansioso para estourar você vai estourar com a agulha, filho? cuidado cuidado que ela, olha deixa eu ver se é pontuda muito pontuda olha só vamos começar estourando essas bexigas logo para nós ouvir os barulhinhos que vai fazer de estourar será que vai fazer um barulho legal igual do pop-it? será que vai fazer amiguinhos? eu acho que vai, hein Isaac? olha o barulhinho super, hiper, mega gostosinho vai fazer assim nossa vai fazer um barulhinho assim então vamos começar? então segura aí o abacaxizinho para ele não cair isso, agora começa estourando vai um força isso, estourou um vamos ver mais um estoura mais um olha só a prova o Isaac está tentando estourar esse abacaxi estourou? foi outro, próximo, próximo pulo para o próximo isso aí, com força com força isso, mais um opa, opa isso olha agora vamos dar uma conferida aqui calma Isaac vamos dar uma conferida opa olha aqui olha aqui olha aqui nós vamos abrir aqui amiguinhos essa bexiga e vamos ver o que tem aqui dentro olha só amiguinhos amiguinhos vamos ver o que tem aqui dentro dessa bexiga que o Isaac estourou do pop-it dele de abacaxi veio ali dentro nossa vamos ver filho, você quer abrir aqui para mostrar para os amiguinhos está quase saindo já abre aí mostra aqui na câmera para os amiguinhos olha só amiguinhos o chocolate que ele ganhou da rá de coco nossa veio sorteado esse pop-it esse é o pop-it do Isaac sorteado o pop-it de abacaxi olha só deixa o seu like se você gostou do pop-it do Isaac é isso? sim deixa o like se inscreve no canal e vamos continuar tá infelizmente né filho infelizmente chegamos ao fim hoje foi só neste vídeo amiguinhos se vocês gostaram do abacaxi do Isaac olha só super hiper mega blaster de pop-it se vocês gostaram do pop-it do Isaac de florzinha deixa o seu like se inscreva no canal se inscreva no canal tá bom amiguinhos para vocês ficar por dentro dos próximos e dos próximos e dos próximos vídeos que estão por vir né filho um beijão um forte abraço tchau tchau uh 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 uh